A senhora estava trabalhando, estava desempregada, como é que está? Desempregada. Quanto tempo a senhora estava? Ah, já vai para três anos já. Três anos que a senhora estava trabalhando? Três anos. Quer dizer, a esperança já tinha ido embora? Já tinha ido embora, porque com a minha idade, né, qual é a empresa que vai dar emprego para mim, né? Uma senhora de 53 anos, né? O novo emprego veio para mudar isso. O programa foi lançado pela prefeitura na quarta. Com ele, os itapevienses voltam a trabalhar, atuando no setor público. Recebendo bolsas e benefícios. Foi o que aconteceu com a dona Neuza, uma das primeiras 95 pessoas selecionadas. E aí, quando teve a seleção, foi escolhida? Como é que a senhora se sentiu? Ah, sinceramente, eu fiquei emocionada. Chorei, porque a gente nunca espera, né? A gente nunca espera uma boa oportunidade, né?